Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu quero que você coma uma mão de proteína de animal, chama-se termogênesis. Todos os animais são carnívoros, são magrinhos. Por quê? Eu dou um exemplo. Digamos que um pedaço de carne assim tem 200 calorias. Vai levar 400 calorias e 24 horas para digerir. Carne queima calorias. Por isso que o leão, o leopardo, a onça-pintada, o lynx, são todos animais magérrimos, ok? Musculosos, mas magérrimos. Animais vegetarianos são geralmente gordos. Hipopótamo, reminocinante, até a geral tem um estômago desse tamanho. Então, carne, essa é a quantidade. E três mãos de frutas e vegetais. Por quê? Carne só tem um problema. Ela abaixa o pH. E muitas doenças modernas têm que ver com o pH baixo. Então, nós queremos aumentar o pH com frutas e verduras. E também a fibra, a beleza com a fibra, é que essa comida é como escorregar a grama molhada. Zzzz! Desaparece seu corpo. Toda comida tem um elemento carcinogênico. Então, é muito importante comer fibra, porque a comida não fica contra a célula do seu intestino, causando um câncer. Ela deixa a nutrição e vai embora. Ok? Culpe, eu não quero ofender os vegetarianos, mas nós não somos vegetarianos. O que é que Jesus deu para os 5 mil? Ele deu peixe e pão de centeio. O que é que Moisés deu, se você não é cristã, muçulmana ou judia? O que é que Moisés deu para os 2,5 milhões saindo do Egito? Codorna, abre a Bíblia. Codorna e Mana, uma plantinha do deserto de Israel. Então, gente, nós não somos vegetarianos. Ok? Então, tem que ver com a concentração. Você pode dizer, a soja tem todos os aminoácidos. Porque o humano não pode fazer 8 ou 9 aminoácidos essenciais, que a vaca com 4 estômagos pode. Nós não podemos. Ok? Nós somos como ursos. Somos omnívoros. Precisamos de frutas e vegetais. E precisamos de carne. Ok? Obrigado. Obrigado.